Cantor sertanejo Zé Neto sofreu acidente de carro em Minas Gerais. O carro do artista capotou em fronteira, cidade localizada no Triângulo Mineiro. A assessoria dele informou que ele está consciente e foi levado para um hospital em São Paulo. O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro ao voltar de seu rancho em fronteira, na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. O acidente aconteceu nesta terça-feira, dia 5, por volta das 8 horas da noite. O carro do artista capotou no quilômetro 246 da BR-153, após colidir lateralmente com o eixo de uma carreta e em seguida colidiu com outros dois veículos. Zé Neto foi levado por uma ambulância para o hospital em São José do Rio Preto, em São Paulo, com ferimentos leves. Em nota publicada pela assessoria do cantor, diz o seguinte Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite desta terça-feira, na saída do seu rancho, na cidade de fronteiras, Minas Gerais. O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e, após primeiro atendimento na cidade de fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto, em São Paulo. Turma, passando aqui para dar notícias boas, acabei de chegar em casa, saímos do hospital. Todos os exames foram concluídos, não tem nada grave, o Zé fraturou três costelas. Teve um corte no braço, vai passar por um procedimento cirúrgico para suturar o braço. Ele vai ficar 24 horas na UTI em observação total, mas já fez a toma do crânio, da coluna, para ver se tinha alguma hemorragia, alguma coisa, está tudo em perfeito estado. Só a recuperação mesmo agora do trauma. Obrigado pelas orações, que Deus abençoe muito vocês. Um beijo grande. Vou mantendo vocês informados assim que eu for recebendo a notícia, mas saí de lá, vi ele, falei com ele, está tudo bem. Melhoras ao cantor e que ele tenha uma boa recuperação. Legenda por Sônia Ruberti